Fala meus amigos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos Vamos iniciar mais um vídeo aqui, mostrando mais uma caixa de câmbio desmontada Falando um pouquinho sobre os defeitos dela E mostrando também, no caso dessa caixa de câmbio aqui, é um Fiat Argo Carro bem novo, tá? Tá com defeito E eu quero mostrar pra vocês algumas diferenças dessa caixa de câmbio Que aparentemente parece ser um fire, tá? Para as caixas mais antigas Aqui tem uma diferença, ó Não tem mais os parafusos aqui que são da pressão da marcha Não tem mais também o mapinha aqui, ó A tampinha daqui é direto na intermediária, tá? Tem alguns segredos pra desmontar, eu vou mostrar pra vocês também Mudou esse trambulador aqui também, mudou internamente Ele é um trambulador que a pressão A pressão não é mais aqui agora, né? Na intermediária e a pressão é no próprio trambulador Bem legal, o trambulador tem uma pressão aqui dentro Aqui dentro internamente ele tem a pressão da marcha Tem um segredo de desmontar, como eu falei E também vou desmontar outras coisas aqui dentro Vou mostrar pra vocês, são ali o cachorrinho Não tem mais também Vou mostrar isso pra vocês agora aqui E desmontar Eu já desmontei essa caixa aqui A questão das marchas, das engrenagens Elas são iguais, tá? Isso não mudou Foi igual Mas tem essas diferencinhas assim Por dentro agora também se colocaram Quatro parafusos Outra coisa aqui também Sempre no Fit são cinco parafusos Aqui tem seis Não, três, seis, sete parafusos Sete parafusos Então no Fit deve ter seis Também um parafuso a mais A tampa daqui está bem maior Bem maior Então agora, como não tem um mapinha O que que eles fizeram? Eles colocaram aqui essa chapa Como não tem um mapa Essa chapa substitui o mapa Por exemplo, parafuso além cinco Inclusive é bem chato tirar esse parafuso Agora vem a partidinha chata Que são esses parafusos além cinco Sempre é bom pegar uma Uma talhadeirinha Ou um puçãozinho mesmo Para dar umas batidinhas Porque eles colocam bastante travante Travante Coloca bastante travante Como se nunca mais fosse tirar o parafuso Aí essa chapinha Que substitui o mapinha Beleza? Tirar os trezinhos na volta Aqui agora Tchau 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 E o segredo está aqui Se não tirar Porque nas antigas não tem isso aqui Se não tirar isso que não desmonta a caixa E se forçar quebra o trambulador lá dentro Vou limpar aqui para vocês verem Tem um parafuso 8 ou 10 Além Isso aqui é o que segura o trambulador lá dentro Nessa caixa moderna tem isso aqui Se não tirar isso aí Tranca lá dentro e quebra Eu já vi uma caixa Que veio para nós aqui E quebraram isso aí Forçaram e quebraram E aí para achar essa peça Não vai achar onde Um parafuso Um pino Esse aqui vai lá dentro e segura o trambulador Tem que tirar Então o principal desse vídeo É saber que existe Esparafuso aqui Não é que está quebrado mesmo Olha aí Olha ali Não estou louco não Andei no carro e vi que estava fazendo um barulho estranho Olha ali Onde é que vai o dente Vou desmontar aqui para vocês verem Vou deixar esse pedacinho aqui Mostrar para o cliente Vou mostrar outra coisa para vocês que é diferente Não tem Olha também que é buraco O outro modelo Os Fire Aqui é diferente Não tem buraco Isso aqui é para depois Quando for montar Colocar uma Efeito assim Para ficar alinhado Coloca um Parafuso Alguma coisa Uma chave Philips Vai pegar nos três Vai pegar nos três Três anetas Três garfos não Nas três hastes Vai pegar nas três hastes Para deixar ela em ponto Por que disso? Porque essa caixa Ela não tem aqui Ela não vai Aqui Deixa eu mostrar aqui Olha aqui Olha aqui Olha um pedaço Ela não vai ali Aqui Ele os retém Que eu chamo de feijão E essa caixa não tem feijão E não tem o arroz Então Para não engatar duas marchas É tudo aqui Olha ali É tudo no trambulador Para não engatar duas marchas É tudo por aqui Entendeu? Vai mais Não vai feijão E nem arroz Nessa caixa moderna Não vai nem arroz Nem feijão Tudo pelo trambulador Então Para montar agora Eu vou tirar esse parafuso aqui E coloca uma Philips aqui Daí fica alinhado As três hastes Em ponto morto E daí ele encaixa E vai tranquilo E eu já tentei montar Não tirando isso aqui Eu não sabia No início E tentei colocar Que nem eu faço Nas antigas Que é engato Como se fosse uma quinta aqui Deixa engatado E tento encaixar ali Com o trambulador Não dá Porque daí entra duas marchas Vai entrar uma primeira Uma terceira Por exemplo Daí depois Não consegue desacavalar Então tem que tirar Essa peça aqui E coloca uma Philips Assim ó Que pode ser um Um pino grande Que pega nos três Beleza ó A peça vai ficar em ponto morto E não vai mexer Aí depois que montou Aí tira aqui E coloca a peça de novo Tá Deixa eu mostrar Mais de pé aqui Para vocês ó Olha aqui Olha o que aconteceu Quebrou Dois dentes Da coroa A coroa ficou banguela Olha aí Fazia um barulhão mesmo Eu andei no carro Fazia um Bem forte É isso aí Então agora Substituir essa coroa e pinhão Colocar outra coroa e pinhão Imagina pessoal Um carro novo Fiat Argo novo Já está com defeito aí Tá Então fiquem aí Com um grande abraço Fiquem com Deus Valeu Abraço